Fala, combatente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do quadro Pega o Bizu, onde eu tiro as dúvidas que vocês me enviam lá pelo Instagram, lá nos meus stories. Toda semana eu abro lá a caixinha de perguntas e vocês me enviam e eu respondo aqui no YouTube, beleza? Então se você quer participar, vai lá, me segue no Instagram e fica ligado que sempre no comecinho da semana eu abro lá as perguntas para que vocês possam me enviar. Tranquilo? Então vamos aqui para a primeira pergunta. Tiago, quanto um tenente consegue ganhar líquido? Então quanto um tenente consegue ganhar líquido? Ou seja, é exatamente aquilo que cai na conta dele, porque se você não sabe, existe o salário bruto, o brutão lá, o que você recebe no seu contra-cheque e existem alguns abatimentos, como por exemplo, o imposto de renda que você paga, alguns abatimentos ali. E aí você tem o seu salário líquido, que tem também especificado lá no seu contra-cheque. E o líquido é exatamente o que vai para a sua conta, o que você efetivamente recebe, o que você ganha. Então um tenente hoje, ele está ganhando hoje, atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está em julho de 2020. Um tenente, um segundo tenente, ele está ganhando aí na faixa de R$7.500, um primeiro tenente aí um pouco mais, uns R$400 a mais. Para que você tenha uma noção sobre isso, dá uma pesquisada no Google, tá? Coloca lá, soldo dos militares 2020, ou então, tabela do salário dos militares 2020, tá? Que tem várias tabelinhas lá, só atenta lá para as datas, beleza? Para que você veja efetivamente o soldo agora de 2020. E outra coisa, soldo é diferente de salário líquido, tá? O que você vai receber liquidamente lá na sua conta, mas é bem parecido, tá? O que pode mudar é, por exemplo, o militar, ele serve em alguma guarnição especial, ele serve em Manaus, ele serve em uma guarnição categoria alfa, que a gente chama, tá? Ele serve em Boa Vista, ele serve na selva. Então, esse militar, ele recebe, enquanto ele está servindo lá, 20% a mais do salário dele. Então, o militar, ele faz um curso operacional. Isso pode adicionar um percentualzinho ali, um percentual pequeno, de 1%, 2%, não lembro exatamente qual que é o percentual, mas é um percentual pequeno no soldo dele, beleza? Então, na verdade, não adiciona no soldo, tá? Adiciona como uma gratificação ali, como um adicional no contra-cheque do militar, tá certo? Mas é mais ou menos isso que o tenente está ganhando hoje. Entre R$7.500 e R$8.000. Outra coisa que me perguntam frequentemente é com relação a se tem como o militar viver bem com esses salários. Se tem como um tenente viver bem, né? E lógico que isso depende do que é viver bem pra você. Existem pessoas que têm um salário de R$30.000 e têm dificuldades pra manter ali o seu padrão de vida. Existem pessoas que têm um salário de R$2.000 e têm uma facilidade pra manter o seu padrão de vida. Lógico que um cara que ganha R$30.000, ele tem condições de ter um padrão de vida muito superior em termos materiais do que uma pessoa que recebe R$2.000. Mas tudo vai depender dos seus hábitos financeiros, tá? Depois eu posso falar, inclusive, um pouco sobre isso. Se você tem interesse, deixa aqui nos comentários, beleza? Vamos pra próxima pergunta. Tenente, você acha que é mais difícil passar na SpaceX ou se manter lá dentro? É uma pergunta que eu recebo até com grande frequência. Por quê? Isso tem relação com a ansiedade que vocês sentem. Muitos de vocês, tá? Eu recebo mensagem de jovem perguntando, Ah, Tenente, e se eu fizer os testes pro Guerra na Selva e não for aprovado? Aí eu pergunto, tá, mas peraí, você já tá na SpaceX? Você tá na AMAN? Não, eu tô estudando pra SpaceX. Pô, então para de se preocupar com a parada que você só vai ter que enfrentar lá na frente e foca no que é necessário, porque se você não passar na SpaceX, você não vai ter condição nenhuma de fazer, né, pelo menos como oficial, o curso de Guerra na Selva, o PQD, enfim. Então, foca no presente, no que é importante nesse momento. Passar na SpaceX é difícil. Se manter lá, né, lá dentro, também tem as suas dificuldades. Afinal de contas, você vai viver no internato, você vai ter as provas e tudo mais, você vai ter uma rotina muito desgastante, você vai ter que lidar com saudades da sua família, você vai ter atividades físicas. Mas o fato é que, se você passar na SpaceX, né, intelectualmente falando, vamos dizer assim, você tem condição de passar em todas as provas que você vai ter durante a sua formação. Basta que você estude, tá? Basta que você se dedique, que você realmente encare aquilo com seriedade. Não adianta nada você ser o 0-1 do concurso na SpaceX, entrar na formação e começar a cagar pra tudo. Então, não estudar mais, não é? O que é que vai acontecer? Você pode tomar pau lá, ser reprovado, enfim. Então, tudo depende da sua dedicação. O fato é que, se você é aprovado no concurso, cara, em todas as etapas, você passou por todas as etapas requeridas pra entrar na SpaceX. Ou seja, você tem condições de estar lá, você tem condição de ter um bom desempenho. Aliás, é pra isso que serve o concurso, é pra separar as pessoas que têm uma possível capacidade de se formarem na academia e as que não têm, tá? Lógico, tem pessoas que não passam no concurso e por determinados motivos, por vários motivos. Mas o fato é que, se você passar na SpaceX, você tem sim condições de se formar lá na SpaceX. Beleza? E também na AMAN, né? Tenho 14 anos e final desse ano minha mãe vai comprar o curso. Achei que isso já começar a estudar? Eu sempre indico que começar a estudar, você tem que começar a estudar o quanto antes. Se você tá falando aqui, se o garoto tá falando aqui de SpaceX, eu indico que você comece a estudar pra SpaceX, se possível, no primeiro ano do seu ensino médio. Então, por exemplo, se você quer estudar com a gente no Elite 1000 e pode adquirir o nosso curso já no primeiro ano, excepcional. Por quê? No primeiro ano você vai se dedicar no colégio, você vai melhorar suas notas, você vai usar o acesso que você tem com os professores, tá? E você vai estudando o nosso curso durante o seu primeiro ano. No seu segundo ano, você já vai estar com a base muito mais forte, tá? E você vai continuar os seus estudos, você vai voltar lá do início do curso, se você terminar o curso, e vai começar de novo. E ao mesmo tempo você vai dando gás no colégio. Quando você chegar no terceiro ano, quando você for fazer a prova valendo da SpaceX, você já vai estar com três anos de bagagem. Você já vai ter visto o conteúdo do edital três vezes por três anos. Então, eu indico que o primeiro ano do ensino médio é o momento ideal, tá? Se você ainda está no novo ano, se você ainda está no oitavo ano, onde de repente seria o caso você focar, por exemplo, no concurso da EPICAR, por exemplo, tá? Que você vai poder fazer o seu ensino médio lá na EPICAR, e depois, querendo ou não, você pode, depois que você for aprovar e tudo mais, ir pra AFA, tá? Então, o momento ideal que eu indico é o primeiro ano do ensino médio, beleza? Tenente, como é fazer a barba todo dia sem mesmo não ter pelo pra tirar na cara? Pô, é um saco, né? Óbvio, é chato. No começo, você demora pra se acostumar a fazer a barba todo santo dia, mas o fato é que militar, o homem, ele vai ter que fazer a barba todo dia sim. Aliás, na SPSEC, engraçado, tinha alguns camaradas que tinham a barba muito cerrada, e o tenente pegava muito no pé dele, o cara fazia a barba de manhã e fazia a barba na hora do almoço, porque sabia que o tenente ia lá, o instrutor ia lá, verificava como estava a barba dele. Então, assim, a gente demora um pouco pra se acostumar, mas com o tempo, como a gente fala, entra na massa do sangue. O militar, ele faz a barba e já é algo natural. Acordou, fez a barba, tá certo? Então, fazer a barba todo dia é algo que no começo, principalmente, é chato, mas você se acostuma. Um detalhe aqui que eu chamo a atenção é que eu lembro que eu tinha vários amigos que tinham problemas com espinhas, tinham problemas com alguns tipos de problemas na pele, no rosto, e muitas vezes o cara, por fazer a barba todo dia, algo que ele não tinha o costume, ele ficava com marca no rosto, feria o rosto. Então, é importante que, se é o seu caso, você tente fazer um tratamento aí antes ou até durante a sua formação, porque fazer a barba pro militar é algo comum, né, que o militar vai fazer durante toda a vida dele. Beleza? Tranquilo? Então, ó, espero que você tenha curtido o vídeo. Esses vídeos são bem legais, porque eu tiro dúvidas que vocês me mandam, dúvidas bem específicas. Eu tô tentando conversar um pouco além das dúvidas, tá? Então, conversar sobre outros temas ao redor das dúvidas de vocês, pra que os vídeos fiquem cada vez mais ricos, beleza? Então, espero que você esteja gostando. Deixe seu comentário aqui abaixo. Fé na missão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!